Ela gosta quando eu bato forte Ela fica toda oriçada Quando eu bato fora o meu malote Bora, guru Mexe com meu pente, cante puro Minha garganta carrega o tesouro Que lindo, os ouro no mazouro Eu não posso mais cair no choro Essa bala é um misturo com Andrômeda Eu não sei mais o caminho pra ser videônica Para de me encurralar, não sei quem é a Verônica Essa brincadeira é pior que tomar da Mônica Eu te mudei de panho, tipo uma botônica A ilusão vai dar uma pipa de bubônica Vejo meu pulmão que só fumaça não vulcânica Minha mente fica toda como a ficha na mecânica Drop trap esse rinho, calma no rod, arte um magazin Cada ansioso, conta com drip it, don't make me nervous I hate in the chocolate, pala em cutax Não rimo nada, em inglês é saboso O que eu faço essa porra desde os meus doces Corre de um tempo, isso não é de hoje Eu faço isso só um tempo, isso não é de hoje Faço queimar minha mente, isso é tipo fogo Corrente 20 que late chama fogo Sinto que é 20 que morde a cachorra Mas de dois pés não me sinto um pouco Eu me banho de ouro, eu faço isso com dois Me bota na lata, envelheço de novo Se o meu dente cair, eu implanto um de ouro Só tem macaco velho, tá com um pescoço Faço queimar minha mente, isso é tipo fogo Corrente 20 que late chama fogo Sinto que é 20 que morde a cachorra Mas de dois pés não me sinto um pouco Eu me banho de ouro, eu faço isso com dois Me bota na lata, envelheço de novo Se o meu dente cair, eu implanto um de ouro Só tem macaco velho, tá com um pescoço Eu dominei isso aqui, vou ter medo de quem Fechei o VIP, mas fui